Viu ou não? Senhor presidente, o nosso não deriva de uma compreensão e de uma concepção. Estamos aprofundando e, sob a liderança do PT, quem diria, um processo de apequenamento dos portos públicos, que hoje já operam com uma tonelagem ano menor do que dos portos privados, para que grandes grupos, mega armadores, alerto para isso, passem a ter uma absoluta hegemonia na definição das tarifas, dos custos portuários. É estranho mesmo que a Fiesp, apesar de alegre agora, porque parece que a coisa vai andar, destravou até os jovens contratados por ela, podem dormir mais cedo, mas é estranho que não se preocupe com os custos. E os armadores como Hamburg, Sud, Grimaldi e companhia, limitada, porque são poucos grupos, vão passar a ter essa hegemonia. Portanto, isso é inadequado para o interesse nacional, mas o voto é não.